Em cara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou jogar bem na sua cara Cheguei O quê? Estou preparada pra matar Mas quando grave bater eu vou quicar Na sua cara Eu vou jogar bem na sua cara Eu vou jogar bem na sua cara Eu tô linda, linda, linda e solta Doida pra beijar na boca Linda, linda e linda e solta Doida pra beijar na boca Linda, linda e linda e solta Doida pra beijar na boca Linda e solta